Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Ortiz. De acordo com inúmeras visitas que venho fazendo em alguns bairros da cidade, verifico que a população muitas vezes nem sabe de alguns serviços básicos que temos aqui no município. Então, eu resolvi fazer esse vídeo informativo para que todos possam utilizar. Problemas com falta de energia, troca de postes em área de risco e outros serviços, vocês devem ligar para a ELECTRO no 0800 701 0102. Serviços operacionais como falta de água, vazamentos de água e esgoto, vocês devem ligar para a Sabesp no telefone 195. Você aí no seu bairro que teve a lâmpada do poste queimada ou danificada de alguma forma, devem ligar no 0800 726 2111 e solicitar a troca para a Prefeitura Municipal. Serviços de tapa-buracos e manutenção de vias públicas, vocês devem ligar para a 4800 1955. Tenho notado também bastante demandas para serviços de poda de árvore, capinação e limpeza de áreas públicas. Para esses serviços, vocês devem ligar para a 4800 1957. Reclamações, sugestões ou elogios, a Prefeitura conta com o canal de ouvidoria, que é 4800 1726. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com todos os seus amigos. Eu sou o Rodrigo Ortiz e vamos juntos construindo o futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.